Vai se entregar pra mim, como a primeira vez, vai lhe delirar de amor, vai sentir o meu calor, vai me aquecer. Sou pássaro de fogo, chegando aos seus ouvidos, vai me delirar de amor, vai sentir meu calor, vai me pertencer. Minha alma viajante, coração tão dependente, por você corro o perigo, tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, é bem mais que meu ouvido. Não diga que não, me entregue a você, diz bem pra mim, com a nova paixão, diz pra mim. Tão longe do chão, terei aos seus pés, marcado em um sonho, ou minha terna paixão. Ó, 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 ó.